Eu me encontrava Angustiado Só na estrada Triste e cansado Ninguém comigo Queria andar Só sem amigo Triste a chorar Foi quando eu vi Jesus me chamar Vem por aqui Vou te guiar Deu-me tua mão E me guiou E a solidão Logo cessou Reconheci Que eu não Sou meu Pedenço a ti Rei dos judeus Apaixonado Por ti Estou Jesus amado Meu salvador Reconheci Reconheci Que eu não Sou meu Pedenço Pedenço a ti Rei dos judeus Apaixonado Por ti Por ti Estou Jesus amado Meu salvador Pedenço a ti 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 Obrigado.